A gente já viu, no início da disciplina, os conceitos básicos de cartografia, a questão do que é a escala, a resolução, fizemos algumas práticas de introdução que dizem para vocês entenderem o básico. Hoje, nós vamos usar todos esses conceitos, de sistema de projeção também, só que agora, de uma maneira aplicada, nós vamos fazer um produto, que é um mapa. Existem vários estilos de mapa, tá, gente? Então, eu vou mostrar para vocês um jeito, vocês podem fazer de outro jeito, tá? E vamos começar com uma revisãozinha, tá? Que vocês já fizeram, mas é só para a gente fazer um esquenta, tá bom? E também enquanto o pessoal está chegando, tá? Então, eu vou pedir para vocês abrirem, né, no QGIS, abram o QGIS, e vocês vão abrir, tem uma pastinha que chama Introdução, eu acho, é isso? O que está nos dados de aula, que está dividido em dois, layout de mapa e introdução, não é isso? O meu está Introdução e Elaboração, Master, Edução. Então tá, é o Introdução, tá? Vocês vão abrir e colocar no QGIS, é um mapa de bairros, e um outro que é o de equipamentos, tá? Não sei se é equipamentos de saúde ou de educação, que está aí. Vocês lembram como que abre, a gente vai no QGIS? Tem várias maneiras, né? Ó, vamos lá. É o bairro que vai abrir ou é o equipamento? Os dois. Os dois. Vamos lá, ó, estamos aqui com o QGIS, né, vou deletar esse aqui, demover camada, ó, a gente tem a pastinha com os dados da aula, Introdução, uma maneira fácil é você pegar o ShakeFile aqui, ó, e arrastar para dentro do QGIS, direto, e abre. Outra maneira é vir aqui, o gerenciador de fonte de dados, vir aqui em vetor, aí a gente vai lá na pasta, né, layout de mapas, introdução, equipamentos de educação, por exemplo, e abre, e manda adicionar aqui. Duas maneiras de abrir os dados, tá? E aí vocês lembram, né, se a gente pode arrastar um para cima do outro, pode tirar a visualização, se tiver algum problema, né, de não saber onde é que foi parar, a gente pode ficar em aproximação da camada. Então, se a gente clica com o botão direito, né, na camada Bios, e entra naquele menu Propriedades, a gente pode visualizar de maneiras diferentes. Então, o que a gente já viu naquela atividade prática do QGIS, a gente pode entrar aqui, em simbologia, né, graduado, e escolher uma coluna de dados, né, da nossa tabela de atributos. Por exemplo, a população, se a gente quiser fazer um mapa de população. E aí, a gente tem que escolher qual que vai ser o modo de definir as classes, qual que é o número de classes que a gente quer, o número de cores que a gente quer no nosso mapa, e a gente vai ter que mandar classificar, né. Então, seria mais ou menos isso, né. Então, vamos tentar, tenta colocar isso assim, população, intervalo igual, cinco classes, e mandar classificar, por exemplo. Está em branco essa parte do meio. Então, porque você tem que primeiro escolher o modo de classificação, o número de classes e mandar classificar. Na hora que você mandar classificar, ele vai criar as classes para você. Você tem que... Já escolheu a coluna aqui em cima? Coluna, não. Então, tem que escolher uma coluna, um atributo, né, para você... Mas, quando você entra em valor, já aparece a população, né. Valor... É. Ah, tá. Ele já escolhe a primeira... Não, ele tem lá, quando você abre ele... Tem que mudar isso. Ele entra a população, a área, a zona rural e D. É isso. Aí você escolhe uma, escolhe a sua população. Exatamente. E aí, ele já está também como cinco classes, né. Já está? Tá, mas você pode mudar o modo aqui, se você quiser, né. Aqui? É. Por exemplo, intervalo igual, por exemplo, né. Isso aí já apareceu aí para você. Aí vocês podem aplicar, né. Clicar em aplicar, que aí vai... Vai aparecer para vocês, né. E vocês podem mudar, se quiserem, tipo, mudar o gradiente de cor, né. Está em vermelho, em... É, porque na verdade, agora no mapa, ficou a maioria deles, é... Entre um e 25.306, né. É, que intervalo igual é isso. Ele separa o intervalo igual, mas não sabe quantos... Quantos bairros vai cair em cada um. A gente poderia tentar, a gente fez, né, na atividade prática, de mudar aqui os modos, né. E ver outros tipos. Lembrando também, ó, tem essas... Na camada bairros, tem essa setinha aqui do lado, né. Que é uma setinha para baixo. E se você clicar aqui, você consegue expandir e ver a legenda, né. Para vocês lembrarem, né. Bom, então, aqui nesse modo de classificação, gente, nós temos diversos tipos que nós já vimos, né. Intervalos iguais, quantil. Intervalos iguais é o que vocês fizeram, né. Que uma classe a outra tem a mesma distância. Quantil, é a mesma quantidade de elementos em cada classe. Natural breaks, ele tenta achar agrupamentos, né, nos dados. Standard deviation, que é o desvio em relação à média, mas que para esses dados não funciona muito bem, né. Porque o desvio em relação à média é muito maior do que o... Do que o... Do que a gente consegue classificar. E pretty breaks, que é número redondinho, né. 10, 20, 30, 40, né. Para ficar fácil a leitura. Então, mostrando para vocês, né. Se vocês quiserem tentar mudar o modo de classificação, para vocês verem outros, né. Mas aí o de intervalo igual, que vocês já falaram, né. Mas aí a maior parte aqui fica na menor classe, né. Aí o quantil já colore melhor o mapa. Quebras naturais, já tenta achar um outro tipo de agrupamento diferente. Área urbana, área rural, por exemplo, né. Que seriam duas características muito diferentes. O que eu falei para vocês de desvio padrão, não consegue classificar. Porque um desvio padrão já dá o nosso universo de dados inteiro. E o quebras naturais que fica. 20 mil, 40 mil, 60 mil, 80 mil, né. Que fica mais fácil a leitura do mapa. Só para a gente lembrar um pouco, né. Antes da gente começar a atividade de aula. E eu ia dar uma dica para vocês também. Tem um site que chama Color Brewer. Que ele dá muitas dicas. Oi, pode? Professor, rapidinho. Qual é aquele... Das British mesmo? Que deixa os números redondos? Ah tá. É o Pretty Breaks. Deixa eu ver como é que está traduzido. Que quebra suave? Acho que é quebra suave. Esse mesmo. A gente entra aqui de simbologia. Do lado. É esse mesmo. É, né. É. Quebra suave. Esse mesmo. Aí fica, né. Com os números redondinhos. Isso, gente, é lógico. Vocês podem começar fazendo uma classificação automática. E depois vocês podem alterar também, se vocês quiserem, né. Então a gente pode ir aqui. Né. Propriedades. A gente pode alterar tanto o valor. Inferior e superior. Quanto a gente pode alterar o que vai aparecer na legenda. Do outro lado. Também. Se a gente quiser colocar KM. População. Né. Qualquer coisa assim. A gente pode alterar também. E as cores também. As cores também. Aqui ó. A gente tem aqui várias opções de cores. Mas a gente também pode criar um novo gradiente. Tem várias opções aqui. De fazer um com a cor que a gente quiser. E ali é interessante assim. Que tem vários sistemas de cores. Por exemplo. Aumento gradual. Né. Tem divergente. Tem dados qualitativos. Né. Quando são classes. Né. Que não está aumentando a diminuição. Mas são coisas diferentes. E eles também. Tem umas opções. Por exemplo. Color blind safe. Que é o. Que é amigável. Para pessoas que têm dautonismo. Então a gente. Se a gente está na dúvida. Se o. Se a nossa. Nosso mapa. Né. Se a nossa legenda. Está amigável. A gente pode escolher uma legenda. Que seja amigável. Por exemplo. Né. Então você tem várias opções. E aí tem por exemplo. Sequencial. Que vai aumentando gradualmente. Divergente. É quando você tem um ponto central. Tipo zero. E aí vai para o negativo. Para o lado. E o positivo para o outro. Então. Negativo. Fica em vermelho. Positivo. Fica em azul. Por exemplo. Alguma coisa desse tipo. Então é um site legal. Assim. Para pensar em esquemas de cores. Porque são cores. Que foram testadas. Com várias pessoas. E as pessoas consideram. Agradável a visualização. Então. Uma dica. Para fazer. Mapas agradáveis. Visualmente. Bom. Vamos pensar. Outras formas de visualizar. Em vez de simbologia. Vamos aqui em diagramas. Diagramas. A gente pode escolher. Vamos colocar aqui. Gráfico de pizza. A gente poderia fazer gráficos de pizza. Em cada elemento. Por exemplo. E aí. A gente pode colocar aqui. O atributo. Se é a população. Então. Vocês vão. Propriedades. Diagramas. Gráfico de pizza. Tem outros. Gráfico de barras. Por exemplo. Por exemplo. E aí. O atributo. Que a gente vai escolher. A população. Se a gente. Nós poderíamos escolher mais. Inclusive. Se a gente escolhesse. Por exemplo. Se a gente tivesse população rural e urbana. Nós poderíamos escolher essas duas. E fazer um gráfico de pizza mesmo. Assim. Que uma parte do gráfico. Mostra o urbano. Outra o rural. Ou de barras. Ou de pizza. E aí. A gente coloca. População. Aqui vai ficar. Dessa cor. Pode ser o normal. E a gente vai alterar. Outras coisas aqui. Principal. Vai ser o tamanho. Nós vamos querer o que? Que expõe. Que a bolinha. Seja maior. Onde tem mais população. E menor. Onde tem menos população. Então. A gente clica aqui. Tamanho. E coloca um tamanho escalado. E coloca. Aqui vai ser a população. A gente tem que colocar. Um valor máximo. Então. A gente clica aqui. Em encontrar. Ele já vai dar. O valor máximo. De população por bairro. E a gente vai falar. Assim. Qual que é o tamanho máximo. Que a gente quer as bolinhas. Se colocar. Um valor gigante. Vai ficar umas bolas. Que vai cobrir o mapa inteiro. O que vai sobrepôr umas outras. Eu sugeri. Colocar 15. Vai ter alguma sobreposição ainda. Se quiser colocar menos. Pode até testar. Se quiser. Então seria mais ou menos isso. Tamanho. Tamanho escalado. População. Encontrar. E o tamanho 15. Aqui. Quando você vem aqui. Em atributo população. Você tem que clicar no mais. Para adicionar. Para adicionar. Para ela aparecer aqui. Do lado de cá. Quem simplesmente clicou. Só aqui. Não adianta nada. Você tem que clicar aqui no mais. Para passar. A população. Para o atributo. Para o atributo. Para ser mostrado no gráfico. Então. Se alguém ainda não fez isso. Tem que fazer essa parte. Depois. Vou até colocar um quadradinho vermelho aqui. Para se chamar a atenção. Não adianta nada. Aí. O de vocês. Ficou? Pode ter ficado um tamanho um pouco diferente. Depende do zoom. Mas. Vocês conseguiram. Ficou de tamanhos diferentes. As bolinhas. De vocês? Ficaram. Mas as menores. Ficaram quase imperceptíveis. É. Porque tem uma diferença muito grande. Do rural. Que até o. O bairro. Faz uma diferença muito grande. Daria para tentar alterar aqui. Qual é o tamanho mínimo. Máximo. Para ficar um pouco melhor. Mas não tem muito jeito. Porque se você aumenta de um lado. Você. Fica grande demais do outro. Né? Então. Não tem muito jeito de escapar. E assim. A gente tem várias outras opções. Né? De visualização. Que daria para testar. É. Inclusive legendas. Formas de legenda. Por exemplo. É. Daria para entrar na legenda. Para escolher como fazer os tipos de legenda. Mas isso. Então. Não vamos entrar com tanto detalhe. Sim. Pode falar. Esse tamanho de referência. É para o valor máximo? Ah. Qual? De cima ou de baixo? Esse é o tamanho para o máximo? Para o tamanho máximo. Máximo. Que é em unidades de área no caso. Né? Como é que eu faço para voltar naquele mais lá? Oi? Para voltar naquele mais. Se bem que agora você me pegou, viu? Espera um segundinho. Eu acho que na verdade é 15 metros quadrados. Que é a unidade de projeção em metros, né? Tem 15 metros quadrados por habitante. É uma coisa assim. E aí ele vai somando e fazendo o tamanho da bola. Então me lembra. Eu acho que é isso. Sim? Pode falar. Vou voltar naquele mais que eu vou que tinha que ficar. Ah, sim. Isso aqui. Você clica em população e clica no maisinho para ela aparecer do lado de cá. É atributos. É atributos. É atributos aqui, né? Ah, tá. Oculação e clica no maisinho para ela aparecer do lado de cá. Tá bom. Certo? Aham. Ah, tá. Agora eu sei. É o certo, né? Alguém precisa de alguma ajuda nessa parte? Conseguiram fazer o mapa de pontos proporcionais? E aí lembrando para vocês que quando a gente tem um valor que é números absolutos, ou seja, quantidade de coisas, quantidade de pessoas, esse tipo de símbolos proporcionais é mais adequado, né? Quando a gente tem uma taxa tipo população por quilômetro quadrado, aí a colorir os polígonos normalmente é considerado mais adequado como representação visual. Ou então, por exemplo, renda per capita, né? Renda per capita provavelmente seria por colorido. Mas se fosse renda total de cada bairro, somar a renda de todas as pessoas, aí símbolo proporcional seria uma representação mais adequada. Então, o meu, por exemplo, eu fiz esse aqui, mas ele não sumiu os polígonos anteriores. Tá, não tem problema. Ele ficou com os dois. Tá. Não é, não tem problema. Você poderia, se você quisesse, você pode ir lá em simbologia e retirar. E retirar. Mas, isso fica, você pode ficar à vontade em relação a isso, tá? Daria, por exemplo, só colocar um outro atributo, por exemplo, né? Como colorir no polígono e outro diferente como símbolo proporcional. Ter duas informações do mesmo mapa, por exemplo. É uma possibilidade também, tá? E quando a gente coloca esse gráfico aqui, você não é criado uma nova camada. É dentro da própria camada do mapa. Isso, exatamente. Mas eu não consigo desativar, não aparece aquela seleção, né? Ah, não, não, não. Aí você tem que, se você quiser desativar, você tem que... Não, se você clicar no tiquinho lá da camada, você tira as duas coisas. Você desvisualiza a camada inteira. Mas se eu não quero mais usar... Diagrama? É, você teria que ir lá de novo em diagrama aqui, né? E retirar o atributo, né? Retirar o atributo daqui com o menuzinho aqui. E aí vai sumir, tá bom? Bom, então, vocês também têm a camada de equipamentos, né? De educação, que são esses pontinhos, né? E a gente pode visualizar... Eu queria mostrar isso porque ele tem várias classes, tipos de equipamentos de educação. E a gente vai conseguir visualizar o que é qualquer escola, centro educacional, escola estadual, municipal, educação especial, assim por diante. Então, eu vou pedir para vocês clicarem com o botão direito, equipamento público de educação, em propriedades, tá? E a gente vai escolher agora categorizado. Antes, eu tinha escrito graduado, né? Que era um número que vai aumentando. Agora, categorizado, a gente vai poder falar, assim, classes, tipos. E aí a gente fala no tipo de equipamento. E aí, quando a gente manda classificar, vai aparecer todos os tipos de escolas. Uma dica, tá? Estou vendo a dúvida do colega. Se essa parte começar a sobrepor com os equipamentos de educação, a gente pode vir aqui em diagramas e retirar de gráfico de pizza e colocar 100 diagramas. Então, né, por exemplo, a gente tem aqui, o de vocês estava aqui, diagramas, gráfico de pizza, né? Aí a gente pode colocar de volta 100 diagramas, que aí vai ficar, voltar o que era antes aqui, tá bom? E vai dar para vocês verem os equipamentos todos, tá? Só para a gente ver essas possibilidades de visualizar, né? Então, vocês conseguiram classificar e ver os tipos de equipamentos de educação? As expressões, a gente vai usar do mesmo jeito. A gente clica aqui nas expressões e a gente vai poder escrever uma expressão lógica, né? para editar. Então, vamos lá, passo por passo. Vocês foram simbologia, escolheram categorizado, depois baseado em regra, apareceu as classes para vocês, né? Vocês deram dois cliques em campo, apareceu essa janela para vocês. Mudaram para campo capoeira e vão clicar agora no Ezinho. Todo mundo está no mesmo ponto, tá? Mas o campo capoeira a gente digita mesmo. Oi? O campo capoeira digita. Não, aí agora, o campo capoeira aqui, você digita no rótulo, né? Isso. Aqui embaixo a gente clica no Ezinho, tá? Aí abriu uma outra janela, né? E esquece de cá. E a princípio vocês já estão mais ou menos familiarizados com como que funciona, né? Aqui vai ter uma expressão lógica. Aqui a gente vai em campos e valores e clica nessa setinha para baixo. Quando a gente abrir, ele vai abrir todas as colunas da nossa tabela de atributos. Se a gente clicar aqui em uso 1, por exemplo, e a gente clicar aqui em único, ele vai listar para a gente todas as classes que estão no uso 1. Tá vendo? Então, o que vocês vão escrever? Essa parte uso 1 igual a campo já está escrita. Vocês vão digitar OR, que é o O, né? Tem também aqui embaixo, lá, um conjunto de expressões lógicas que tem o OR, mas é a mesma coisa. É OR com letra maiúscula, né? Na linha de baixo? Tem que pôr na linha de baixo? Não. Pode só escrever em sequência. Deu OK no parê automático? Oi? Deu OK no parê automático lá, não. OK onde? Aqui, dá, dá, dá. Não, 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 OK, não. Você tem que escrever essa fórmula. Mas a gente escreve primeiro o O, depois a gente dá dois cliques em uso, quando a gente dá um duplo clique aqui em uso, ele já escreve aqui. Depois, ou você usa o igual no teclado, ou você clica aqui no igual aqui na calculadora, para escrever o igual. E quando a gente está com o uso 1 aqui selecionado, a gente aperta 1, vai aparecer as caixas. Se a gente dá um duplo clique aqui em capoeira, ele vai escrever o capoeira aqui para vocês. Então, vocês estão vendo, ó, com duas aspas é o nome da coluna. Com uma aspa só, é o nome do atributo que está dentro da coluna. Então, algumas coisas. Lembra, ó, verifiquem se vocês colocaram o O ou se vocês colocaram o igual. E se está, né, escrito certinho. Está certo? Por que que a infeição está na indústria? Ah, porque ele pega a primeira linha, né, a primeira linha da tabela de atributos era industrial. Então, ele não vai classificar, vai colocar zero aqui, porque fala, ah, não atende a esse anunciado lógico. Tá? Não tem muito problema. E aí se explicam em OK, né? Depois que já está a fórmula aqui, bonitinha e certinha. E o O aqui é de novo, né? É. E aí deve aparecer aqui para vocês, ó. Aqui, ah, desculpa, aqui já deveria estar campo, barra, capoeira. Depois tem que atualizar o slide, né? E aqui tem o O, né? Que é o O. Né? Que vai estar aqui. E aí vai ter o capoeira aqui que vai estar repetido, né? Sim. A gente clica aqui e clica no menuzinho aqui para excluir o capoeira. Gente, então tem outras para vocês também atualizarem, né? E aí a outra coisa é o seguinte, quando vocês escolherem, né? Quando vocês estiverem aqui com cada um deles, para vocês editarem as escolhas, eu vou dar uma dica para vocês. É o seguinte. Gente, tem aqui, né? A área industrial, suponho que é o primeiro. Então pode ser esse campo campoeira de vocês também, né? Tem o filtro com a expressão. E aqui embaixo vocês vão clicar em preenchimento simples, que é o símbolo. E vocês vão clicar aqui embaixo na cor do traço e colocar como traço transparente. Por quê? Porque a gente não quer que os polígonos tenham linha. Porque tem os polígonos que estão tão pequenininhos, que se a gente for traçar ali em todos os polígonos, a gente não vai conseguir visualizar nada no mapa. A gente quer que visualize só a cor de preenchimento do polígono. A gente não quer que desenhe uma linha no entorno dos polígonos. Então, é o seguinte. Tem aqui cor do traço. Você clica dentro de preenchimento simples primeiro. Vai aparecer aqui cor do traço. E vão clicar nessa setinha aqui. E aí nessa setinha vai abrir essa janela para vocês. Vocês colocam para o traço ser transparente. Vocês clicam aqui em traço transparente. Aí ele vai ficar esse quadriculadinho aqui falando que está transparente. E a cor do preenchimento vocês escolhem, se vocês quiserem. Vocês clicam aqui em cor do preenchimento. E colocam cinza para a área industrial. Amarelo para a cama, para a poeira. Vocês podem seguir o esquema que está nos slides. O que está aqui nesse sistema aqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos supor. Pega alguma classe sua. Qualquer uma. A área industrial, por exemplo. Dá dois cliques nela. Aí vai aparecer o rótulo, o filtro. Vai aparecer aqui embaixo o símbolo. Clique em preenchimento simples. No preenchimento simples. Se tem a cor do preenchimento, você escolhe a cor que você quer que seja a sua classe. E aqui embaixo, em cor do traço que está aqui embaixo. Mas o meu não abre a cor do traço. Aí você clica aqui nessa setinha. Que ela vai abrir essa janela para vocês. E vocês marcam o traço transparente. É legal, assim, vocês todos já brincaram com esse triangulozinho aqui, né? Mas é assim, você consegue escolher a cor básica. E dentro da cor básica, você consegue escolher a cor dentro do triângulo, né? Isso não para a cor do traço, porque ela vai ser transparente. Mas para a cor de preenchimento, você pode brincar para escolher a cor da maneira que você quiser. Tá bom? Então, o que a gente tem? Área urbanizada e logradouro. Antes de já mudar, o campo fica poeira, né? Aqui tem mineração junto com o solo exposto. Área urbanizada junto com o logradouro. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, só que junta essas outras duas, tá? E tem algumas camadas que a gente vai excluir. Avenida, umas coisas que eram muito pequenininhas. Que não vai dar para visualizar na escala que a gente quer visualizar. Então, vocês vão retirar também para ficar só essas aqui, tá? E vocês podem mudar as cores. Não vai ficar igualzinho, não precisa ficar igualzinho a mesma cor. Mas só para vocês pensarem nesses padrões que existem essas convenções que geralmente as pessoas colocam cores, mais ou menos desse tipo, para essas classes, né? Só para vocês também já irem acostumar um pouco com essas cores que costumam utilizar para essas classes. E retirar a linha, né? De todas as classes, tá? De todos esses polígonos. Então, a cor do traço, né? Para colocar transparente. Ou quando a gente fez... Se fizesse tudo completinho, ia ficar algo mais ou menos desse jeito, né? Daria para a gente abrir aqui na setinha. A gente conseguiria ver a nossa legenda. E aqui. Se o de vocês não está com a cor igualzinha, está faltando uma classe ou outra, não preocupa não, tá? Isso não vai prejudicar o restante da atividade, não. Só para a gente seguir para os próximos passos. Para a gente não ficar alguém, né? Ficar a aula inteira mexendo em fórmulas, essas coisas assim. Agora, nós vamos pegar a camada de limite de municípios, tá? Que é limite municipal, né? De São Bernardo do Campo. Esse aqui, ó. Limite municipal SBC, tá? Vocês vão visualizar ela e clicar com o botão direito, entrar nas propriedades. Agora vai ser bem simples. A gente vai colocar a cor do preenchimento, dessa vez que a gente vai colocar transparente. Então a gente vai, ó. Preenchimento simples, não vai ter atributo nem nada. A cor do preenchimento vai ser transparente. Vamos colocar uma largura do traço, tipo 0,8. E aqui, só para seguir a convenção cartográfica, né? Que o pessoal fez nesse mapa original. A gente coloca essa linha com traço e dois pontos. Então é uma linha, dois pontinhos. Uma linha, dois pontinhos, né? Então a gente vai alterar essas três coisas. Na camada, né? Que chama limite municipal de São Bernardo do Campo. Limite municipal SBC. Então, clica em preenchimento simples, coloca transparente, largura do traço 0,8 e uma linha com traço e dois pontos, tá? A cor é transparente. A cor é transparente, porque a gente só quer que fique uma linha dentro. A gente quer ver o uso do solo. E a gente quer que em volta do uso do solo, no limite do município, tenha esse tracejadinho. 0,8. A cor é preto. Pode ser preto, preto. Já deve estar automaticamente como preto, geralmente a cor do traço. Tá? Linha sólida. Não, o estilo do traço já é a linha com traço e dois pontos. Não é a linha sólida mais. É isso que é para mudar. Tá? Basejada? Com traço e dois pontos. Podia ser tracejado, não ia fazer muita diferença. Só para vocês aprenderem que existem esses tracejados, tá? Todo mundo conseguiu achar, fazer? O traço vem no teste, assim. No teste, é. E essa distância entre o tracejado? Ah, dá para editar isso também, se quiser. Porque, na verdade, se você põe tracejado, o traço pode ficar assim. É, tem várias opções. Mas você pode editar isso também, tá? Mas é meio no chute. É, você tem que fazer teste. E às vezes você só vai saber na hora que você fizer o layout do mapa. Exato. Visualizando no QGIS, às vezes está legal. Na hora que você for imprimir no layout do mapa, pode estar diferente. Então, isso a gente sempre é teste, sempre vai alterando. E aí, o que você está vendo na tela, às vezes não é o que vai aparecer na hora que você for... Na hora que você for fazer um mapa, por exemplo, um papel A4, A3, assim por diante. Então, toda hora a gente tem que ir voltando atrás e alterando essas coisas. Exato. Todo mundo conseguiu? Então, certo. Agora nós vamos para a área de estudo, que é a nossa limite da área de expansão urbana, no caso, que a gente vai querer fazer. Então, a gente vai colocar agora também preenchimento simples, também transparente, mas a nossa cor do traço vai ser vermelha. E para uma largura 0,6, alguma coisa assim, né? E pode deixar a linha sólida dessa vez. Então, só para a gente mudar. Agora a gente vai mudar o quê? A cor do traço, né? Que a gente vai colocar assim, né? Uma linha mostrando o limite de expansão urbana, a área que está expandindo, a área urbana, em São Bernardo do Campo, tá? E agora os municípios limítrofes, a gente vai mudar. Agora, a gente não vai colocar o preenchimento transparente, tá? A gente vai colocar ele com o preenchimento de uma cor, tipo branco, ou um cinza clarinho, ou um bege bem clarinho, tá? E a cor do traço, como sendo cinza, não vai ser preto. E aí a largura pode ser uma cor, tipo 0,4. Pode ser algo menos, para chamar menos atenção do que o limite principal do município. Tá? Por que que a gente vai colocar uma cor branca? Porque se vocês olharem, o mapa de uso do solo, ele está indo além de São Bernardo do Campo um pouquinho. E a gente vai colocar o quê? Os outros municípios por cima do mapa. Porque aí eles vão tampar essa área que está saindo para fora de São Bernardo do Campo. E é muito comum a gente fazer essa estratégia, por exemplo, em área litorânea, a gente bota o mar, cobrindo uma parte do mapa que a gente não quer que apareça, por exemplo. Se tem alguma área que vai além do mar, alguma coisa assim. Então, clicou, né? Municípios Limítrofes. Acho que essa camada, qual que é o nome da camada? Municípios Limítrofes, né? Tá? O traço é transparente. Não, o traço pode ser cinza. Tá? E colocar 0,4 a largura do traço. Dentro dessa camada dos municípios, agora Limítrofes, a gente vai colocar um rótulo. Para a gente colocar o nome dos municípios que estão no entorno de São Bernardo do Campo, tá? Então, a gente clica em rótulo. Vocês já modificaram a simbologia. Agora a gente vai colocar em rótulos. Rótulos individuais. E colocar o nome do município. É a mesma coisa que vocês já fizeram para os equipamentos de educação no início da aula. Rótulo, rótulo individual, nome do município. E vamos colocar um tamanho tipo 9, que eu acho que vai ficar bom. O 11 e o 12, ia ficar um nome muito grande. E aí vocês olham como que ficou. Não sei se para vocês vai dar algum problema de caractere especial. Às vezes acontece, tá gente? Então, e outras coisas de rótulo, tá? Vocês já colocaram o rótulo individual, o nome do município. Vocês viram que aqui no texto vocês modificaram o tamanho. Vamos ver outras opções aqui. Tem muitas opções legais que vocês também podem pensar. Só para dar um exemplo para vocês de uma legal. Tem essa opção aqui de buffer. Que a gente pode colocar aqui. Desenhar buffer de texto em tamanho 1. O que significa isso? E a cor aqui branca. Significa o seguinte. Vamos supor que aqui a gente tem um limite de município. E a gente coloca aqui, por exemplo, Mauá. Vocês estão vendo o que ele escreveu por cima de onde tinha a linha? Se a gente colocar um buffer branco em torno de Mauá, o que ele vai fazer? Ele vai apagar isso aqui. Assim, ó. E aí vai aparecer só Mauá. E vai... E a linha vai continuar depois. Ele vai fazer um quadrilho branco? Não, o buffer, ele vai... Ele é como se ele fizesse uma linha bem pequenininha branca no entorno de cada letra. Para não deixar encontrar com a linha do que está atrás. Está na frente. Isso. É uma maneira de ajudar a visualização. Então seria isso. Desenhar, clique em buffer, desenhar buffer, tamanho 1. E ver se está em branco aqui, né? Para ficar fácil de visualizar. Outra coisa é o posicionamento. Então, assim, se vai ser centralizado, horizontal, vertical... Tem um tanto de opção que a gente pode ficar aqui em posicionamento e mudar o modo. Eu achei que o horizontal ficava melhor. Mas daria para testar. Em cada situação, em cada mapa, pode ser um modo diferente. Tem o redor do centróide. É, tem o redor do centróide. Que é meio no centro. Mas o horizontal eu achei que ficou melhor. Olha os dois para você ver. Teste os dois. Você vai ver que mudou um pouquinho a forma de centralizar ele no município. Está errado, né? Gente, o problema disso é na hora de ler caractere especial. O shapefile ainda é mais complicado ainda, né? Por causa disso. Uma maneira de resolver isso seria o seguinte. A gente teria que ir no QGIS... Cadê? Aqui, né? Vou pegar aqui, por exemplo. Eu teria que abrir aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Limite municipal, né? Não, não é esse, não. É o outro. É limite municipal. Então, a gente teria que ir aqui na tabela de atributos e alterar aqui. Ó, a gente está vendo aqui Mauá, por exemplo, né? A gente teria que reescrever aqui Mauá, por exemplo. Poderia. O problema é o seguinte, que às vezes, assim, a forma de codificação de caractere especial, que a gente chama o TF8, latino... Às vezes, a gente escreve... O pessoal que mandou para a gente escreveu de um jeito, de uma forma de codificação, quando a gente abre o QGIS abre de outro. Tem jeito do QGIS... Tem jeito do QGIS tentar achar qual que é a codificação, sabe? E a gente alterar e, às vezes, resolve tudo. É, vale a pena. Mas, se são poucas coisas, o nome de poucos municípios, dá para a gente alterar aqui na mão e resolver o problema, tá? Mas, não vamos fazer isso, não? Porque ia demorar muito tempo. Deixa meio esquisito de vocês, tá? E depois a gente pode tentar resolver. Se for para o trabalho de vocês, vale a pena, né? Mas, se for só para atividade de aula, não precisa preocupar tanto, não, tá? Vou pedir para vocês agora, tá? Para vocês colocarem nessa ordem as camadas de vocês. Então, o uso do solo vai ser que vai ficar por baixo, limite municipal em seguida, depois a área de estudo e depois o limite municipal de São Bernardo, né? O que está em tracejado. Por que a gente colocou o uso do solo embaixo? Porque lembra que, quando pegar, por exemplo, o município de São Paulo, que aqui é o meu de cima, ele vai cobrir a área de o que foi mapeada que está dentro do município de São Paulo. A gente só quer que mostre esse município linha, ele só tem um buraco aqui no meio, que a gente vai conseguir visualizar o uso do solo. Porque ele não tem São Bernardo do Campo, dessa camada de cá. Ele tem só o entorno, tá? Então, só para vocês modificarem. O uso do solo fica embaixo, vocês clicam e arrastam para baixo, né? Depois município, depois área de estudo e é limite municipal. Vocês arrastam as camadas ali, que arrastam, para ficar nessa mesma ordem, tá? Lá no alto, limite municipal de São Bernardo do Campo. Depois embaixo, a linha vermelha, a área de estudo. Depois vem os limites dos municípios limítidos, né? Municípios limítidos. E o último aqui embaixo é o uso do solo. O mais importante é o uso do solo estar embaixo de tudo, tá? Os outros daria para modificar um pouquinho, não ia fazer tanta diferença, tá? Todo mundo conseguiu fazer? Tá. Não se preocupe se ficou um pouquinho diferente, tá? É mais por questão de aprendizado mesmo. Isso aqui é o que a gente vai usar no nosso mapa principal. Mas nós também vamos querer fazer um mapa de localização, que é um mapa mais simples, só para mostrar onde que está localizado o nosso mapa. Para isso, a gente vai duplicar essas três camadas aqui. Município limítido, limite municipal e área de estudo. Vocês vão clicar com o botão direito e mandar duplicar as camadas. A ideia é a gente fazer um mapa de localização mais ou menos assim, ó. Tá? Então, clica com o botão direito, clica duplicar camada, depois duplicar camada, duplicar camada. O uso do solo não precisa duplicar, tá? É o único que não precisa. Não precisa. Nem aqueles de barra, equipamento urbano, aquelas outros também não precisam. Só esses três. Área de estudo, limite municipal. Ah, tanto faz, tanto faz. Não precisa preocupar, não. Aí, duplicaram os três. Então, esses que a gente já formatou, vocês podem tirar a visualização, tá? E a gente vai formatar essas que vocês duplicaram, tá? Para ficar dessa forma aqui. É, tá? O que é que vai? Tá? Então, tá. Então, por exemplo, a área de estudo, que é essa daqui de cá, agora, ela estava só uma linha vermelha, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar ela clicar aqui em preenchimento simples, a gente vai deixar preto. O estilo, a gente vai colocar achurado, para vocês aprenderem como que faz a chura no QGIS. Antes, estava o preenchimento sólido, né? Agora, a gente vai fazer... Eu quero destacar só o limite de municípios, ou isso? É, agora, vamos... Que é para ser municípios copiados, que é o ponto que duplicou. Isso. Então, deixa só esses copiados agora, para visualizar. Não precisa... Só desmarcam o vizinho. Só que a guiomava ficou tudo branca. Isso, tudo bem. Agora, a gente vai primeiro em área de estudo, a copiada, a área de estudo copiada, tá? E a gente vai editar a simbologia dela para ser a chura. Que é que eu clique em preenchimento simples e coloque aqui para ser SF diagonal. Tem vários tipos de chura, né? Vamos escolher um, que é o diagonal. E aí, a gente muda a largura. Só colocar a cor do preenchimento e a cor do traço como semim preto, para ficar esse preto achuradinho assim. A cor do preenchimento é preto. 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 Para a linha interna ser preta, né? Essa cor do traço é só o entorno aqui, do nosso quadrado. E a gente vai mudar a largura ou não? Pode ser 0,6, não tem problema não. Isso. E aí vocês vão ver que vai ficar essa achurazinha, né? Porque a gente consegue ver o que está embaixo. Certo? Então tá, esse... Todo mundo conseguiu colocar diagonal? Pode ser 0,6 o que estava antes. É só para deixar preto e diagonal. Todo mundo conseguiu? Então tá. Para o limite de São Bernardo do Campo, a gente vai colocar o que era tracejado, para o nosso mapa de localização, a gente vai deixar uma linha sólida 0,7. Então só o que a gente vai mudar. E aqui a cor do preenchimento, porque antes estava em transparente, né? Agora vocês vão mudar para ser um cinza mais clarinho, para ficar assim uma cor diferente dos municípios do entorno, tá? Então a cor do preenchimento sendo cinza, a traço que estava tracejado vai ser linha sólida e a largura do traço 0,7. Eu vou para o outro mapa agora. Isso, esse aqui é o limite de São Bernardo do Campo. Propriedade. Propriedade, simbologia, preenchimento simples. Traço preto. Traço preto. Só vai mudar aqui a largura e o estilo do traço. E pode colocar o preenchimento, que antes era transparente, agora tirar o transparente. Se é um branquinho, cinzinha, alguma coisa assim. Só no copiado. Só no copiado agora. O principal a gente deixa lá. Tá? Tá, mas não faz diferença, tá gente? O importante é que vocês tenham uma com a formatação original e outra com essa formatação nova. Cada um a gente vai usar para um mapa diferente. E agora, para os municípios limítrofes, a gente vai colocar agora eles como transparente e a cor do traço, né? Como preto, antes estava cinza, né? Agora vamos colocar preto para ficar mais visível, tá? Isso é aquele que vocês copiaram, né? Todo mundo... Esse é o mais simples de mudar, né? Só muda o preenchimento para transparente e a cor do traço para preto e branco. Mas foi 0,4? 0,4. Pode manter 0,4. Não? Então pode mudar para 0,4. Não tem problema. Tá? Certinho? Então, pegou o de municípios limítrofes, né? Que vocês copiaram, duplicaram. Coloca para ser... Clica em preenchimento de psicologia, preenchimento simples. Muda a cor do preenchimento para transparente e a cor do traço para preto. Tranquilo? Nada de novidade, né? Então, esse aqui é o município limítrofes, né? Que foi copiado. Dertinho, cor do traço, direitinho. Aí, gente, ó. Se vocês visualizarem só o que vocês editaram agora, seria mais ou menos isso aqui, ó. O polígono, né? Mais cinza no fundo, São Bernardo. O achurado. E os municípios em... Com a cor preta. Tudo preto e branco, mas simplesinho. Mas aí tem que pôr a área de estudo para cima do limite municipal. Assim, a área de estudo para cima do limite municipal. Isso mesmo. Olha a sequência. A área de estudo em cima, depois limite municipal de São Bernardo, e depois os limites dos outros municípios. Certinho? Certo, gente? Então, tá. Então, agora, vamos fazer os nossos mapas. Tá? Então, agora vocês vão desmarcar esses de cá e voltar para aquela visualização anterior, essa de cá. Só o uso do solo, municípios, área de estudo, limite municipal. Volta a visualização para essa de cá. Todo mundo... É só marcar, né? E colocar na ordem, né? Todo mundo volta para o de cá, então? O uso do solo no fundo, depois o limite dos municípios por cima, área de estudo em vermelhinho, e o tracejado. Conseguiram voltar à visualização anterior? A gente vai fazer o nosso primeiro mapa. Qualquer ordem. Uso do solo embaixo. Depois, municípios limítrofes, né? Que são esses São Paulo, Iperampires, Cubatão. Depois, área de estudo, que seria o limite de expansão urbana de São Bernardo do Campo. E, no fundo, o último de cima, o limite municipal. Se quiser inverter o limite municipal com a área de estudo, não vai fazer muita diferença. Agora, então, a gente vai criar o nosso compositor de impressão do QGIS. Ela é uma outra janela, que ele vai pegar o que está nessa tela do QGIS e jogar em um papel que vai ser impresso, ou uma imagem que vai ser gerada. Então, onde que está isso? Está aqui, no QGIS, a gente vai aqui em Projeto, Novo Layout de Impressão. Aí, você vai colocar o nome, tipo mapa de uso do solo, alguma coisa assim. Mapa uso do solo, alguma coisa desse tipo. E aí, ele vai abrir para vocês. Vai ter uma folha de papel, né? Aqui do lado de cá, gente, são os elementos que a gente vai adicionar para o nosso layout de mapa. Do lado de cá, são as configurações desses elementos, do lado direito. E aqui no meio, é o nosso mapa, que a gente vai ver. E aqui tem o zoom, que a gente pode aproximar, jogar elemento para frente, para trás, gravar, esse tipo de coisa. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Como a gente sabe, nesse caso a gente vai simular, que a gente sabe que a gente vai imprimir em papel A3, nós vamos mudar o nosso papel para A3. Então, a gente vai chegar aqui e clicar, aqui em Propriedades da Página, clica com o botão direito em cima do mapa e clica em Propriedades da Página. E aí, a gente vai mudar, aqui embaixo, a Propriedades do item para A3. A gente clicou com o botão direito em Propriedades da Página, aqui, e vai mudar o tamanho para A3. Às vezes ele aparece em cima, às vezes embaixo, mas muda, né, um pouquinho. Não sei onde que apareceu para vocês. Então, todo mundo mudou aqui para A3, né, direitinho. Agora, nós vamos adicionar um retângulo. Então, tem essa, essa, esse aqui, essa figurinha, né, poderia ser um triângulo, um círculo, né, elipse, um retângulo, só para a gente fazer a nossa moldura do mapa. Então, vocês clicam em adicionar retângulo, clica aqui, arrasta, clica aqui, só para desenhar a nossa moldura do mapa, tá? Primeiro elemento que vocês criaram. Observem que quando vocês criam um elemento, vai aparecer aqui em cima, ó, o elemento que vocês criaram, um item. Tá? Cada I está aqui do lado esquerdo. Esse aqui, tá? É o primeiro item. Todo mundo conseguiu fazer um retângulo? Sim? Sim. Ótimo. O nosso próximo elemento é o mapa. Então, esse simbolozinho aqui de criar um mapa, tá? Vocês vão clicar, ele está aqui do lado. E vocês vão desenhar, clicar e colocar o mapa. Na hora em que vocês fizerem o mapa aqui, ele vai pegar exatamente o que está na tela do QGIS e vai jogar aqui. Por isso que eu falei para vocês que era importante colocar, né, a visualização do... do solo, das camadas que a gente tinha formatado, tá? Vou clicar aí, ele já puxa o mapa. Já puxa o mapa. Vocês clicam, colocam o tamanho, né, que vocês querem e a gente vai colocar desse lado, porque a legenda, essas outras coisas, a gente vai colocar do lado de cá. Primeiro, gente, a gente vai centralizar a área de interesse. A gente não quer fazer um mapa da região inteira. A gente quer fazer um mapa só da área de expansão urbana, que é o nosso vermelhinho, a linha vermelha. Então, aqui tem uma opção aqui, que é esse... que é como se fosse papel com as setinhas, que se você clica nele aqui, você consegue mover o seu mapa. A visualização do seu mapa, tá? E a questão do zoom, né? A questão do zoom, a gente muda com a escala aqui. Então, se você clica aqui no mapa, se já não apareceu aqui a propriedade do mapa de vocês, vocês podem clicar aqui no mapa e colocar aqui propriedades do item. E aí vai aparecer essa janelinha pra vocês e vocês vão mudar a escala pra 80 mil, tá? Seria 1 pra 80 mil. 1 centímetro no mapa equivale a 80 mil centímetros, né, no mundo real. Então, 80 mil centímetros vai dar o quê? Tipo, metro, decímetro, metro... Vai dar 800 metros, né? 1 centímetro no mapa dá 800 metros na escala real. Então, eu vou pedir pra vocês, então, coloca a escala pra 80 mil, centraliza, pra gente conseguir ver a área de expansão urbana, e a gente vai colocar a nossa projeção do mapa. A gente já teve aula sobre projeção, né? Qual que seria a projeção, que é a projeção oficial que a gente costuma usar? 100 mil, e, no caso, como a gente quer fazer uma cartografia mais oficial, não é algo pra gente levar em... Se fosse um mapa de campo, a gente poderia escolher o TM em metros, né? Como a gente quer fazer uma cartografia mais oficial, a gente vai escolher o em latitude e longitude, tá? Então, esse é PSG, que é o 4674. Então, se não tiver aqui, às vezes, abrindo aqui a setinha, se já não aparecer pra vocês, vocês podem ir aqui no globinho e digitar lá 4674, que vai aparecer esse sistema de projeção pra vocês. Então, eu vou mostrar aqui no QGIS, né? Pra vocês verem. A gente tem um mapa aqui. Então, assim, vocês já... Vocês conseguem arrastar, né? E se eu coloco aqui propriedades do I, né? Aqui a gente tem a escala, sei lá, 80 mil, e o... Se vocês digitarem, né? Aqui no filtro 4674, vai aparecer certinho o CIRGAS 2000 aqui. Agora, vamos colocar uma moldura no nosso mapa. Que aí, seguindo, né? É só descer a barra de colagem aqui, tá? Tem a parte de moldura, que pode ser o padrão mesmo. É só pra gente ficar com uma linha no entorno do nosso mapa, tá? E o ID do hífen, a gente vai dar um nome pro nosso mapa. Pode ser mapa principal, qualquer coisa. Porque aí ele vai aparecer... Na hora que a gente mudar aqui, vai aparecer aqui em cima. Mapa principal. A gente pode renomear aqui também. Não tem problema. Só porque a gente vai ter um mapa principal e um mapa de localização. Então, a gente vai colocar esse mapa como mapa principal, tá? Agora, nós vamos adicionar uma grade, tá? O que é a grade? A grade são as linhas de latitude e longitude que vão aparecer no mapa. Em cartografia oficial, é comum a gente ver essas linhasinhas no mapa, né? Linha de latitude, linha de longitude. Vou falar pra vocês. Pessoalmente, eu não gosto. Eu acho, assim, que polui muito a visualização do mapa, né? E muitas vezes, você tendo só os tiqueszinhos do lado, na lateral do mapa, com uns sinaizinhos, já resolveria muito a vida de todo mundo e a gente fica criatando de linha no mapa em cima de outras linhas, né? Mas como a gente... Você tem aquela cruz pra pessoa que eles morrem? Não, às vezes o pessoal coloca umas cruzinhas e tudo, é uma outra maneira. Mas tudo isso, eu acho que a maioria das vezes polui muito o mapa. Quando é um mapa, tipo, esse levantamento sistemático, base, mapa topográfico, né? Ou, sei lá, um plano diretor, alguma coisa assim, tudo bem, né? Ou então, às vezes, um campo que você precisa realmente de usar esses pontos de referência pra concular, né? Distância. Mas quando a gente vai fazer um mapa temático, tipo, ah, mapa de densidade de população do município, quanto mais limpo tiver o miolo do nosso mapa, melhor pro pessoal focar naquilo que interessa. Mas aqui, assim, como é mais pra aprendizado, a gente vai desenhar a linha. Mas só lembrando pra vocês que dá pra gente fazer só, por exemplo, na lateral do mapa, sem precisar colocar dentro, tá? Então a gente vai... Gente, vocês já foram, né, em moldura, ID, agora tem um que chama grade. Aqui, né, então vocês vão colocar um maizinho pra criar a grade 1, vão marcar pra desenhar a grade 1, né? E nós vamos modificar as configurações dessa grade, tá? E aí vai abrir uma outra janelinha pra vocês as configurações da grade. Desenhar grade 1. Isso. Desenhar grade 1. E vai ver se esse campo embaixo? Não? Não vai ser o estiozinho ainda. Ah, então tá, porque às vezes muda, né? Cada versão que diz... Aí foi modificar grade. Modificar grade. Certo? Aí, gente, ó, tá aqui modificar grade. Então, primeiro, ativar a grelha, né, pra desenhar. A nossa, a gente tem que colocar qual que é o nosso sistema de projeção. Às vezes, tem alguns, é... Alguns mapas topográficos que eles têm duas grades diferentes, pra ficar mais poluída ainda, né? Mas, assim, mas é porque o pessoal coloca uma grade em latitude e longitude e outra grade em UTM. Colou. Porque aí você consegue ver nas duas. Mas tem gente, tem uns que vocês pegarem algumas folhas do IBGE, tem as duas. Tem tanto um quanto o outro, né? Daria só a gente colocar e adicionar duas grades aqui. Adicionava mais um grade 1 e grade 2, né? Só para o professor, mas é... Eu acho estranho você pôr as duas grades. Mas como, por exemplo, um mapa topográfico que é de localização, às vezes a pessoa quer se localizar por um e por outro. Sei lá, pode ser. Mas, em geral, a gente só escolhe um e normalmente, pra maioria dos mapas, latitude e longitude. A não ser que seja um mapa de campo, né? E aí, então, o que a gente vai colocar? Vê se está 4,674 de você, siga as 2.000. Se não tiver, a gente coloca, né? O intervalo, né? A gente coloca unidades do mapa porque ela vai ser em unidades, o quê? De grau de latitude e longitude. Então, a cada 0,05 grau a gente vai desenhar uma linha. A cada 0,05 grau a gente vai desenhar outra linha. vertical e horizontal. E aí, deve desenhar pra vocês. Deve aparecer pra vocês lá o desenho e deve começar a aparecer os valores aqui. Acho que ainda não, mas pelo menos as linhas devem aparecer. Então, era isso que eu ia falar pra vocês. Vamos travar o nosso retângulo, o nosso mapa pra gente seguir adiante, tá? a gente vai fazer o nosso mapa. E aí,